O Toca Moda, Turbine já só conta de GTA V Online com preço muito acessível. Lembrando que quem for inscrito no canal tem 10% de desconto. Não perca mais tempo e compre já, link na descrição. E aí viciados, beleza? E bom no vídeo de hoje, nós vamos estar aqui fazendo um lit de dinheiro infinito para o PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 e o PC talvez, beleza? Então, é a antiga geração e a nova geração, beleza? Só isso, beleza? Então, como que vai funcionar o lit? Vocês vão ter que procurar um carro da rua que vale bastante dinheiro, beleza? Lembrando que funciona na nova geração, beleza? Você pega o seu carro e vai na das Santos Customs, beleza? Lá na das Santos Customs, você vai e vai turnar o seu carro, beleza? E lá na frente das Santos Customs vai ter uma missão chamada Paracredism, beleza? Você vai lá, pula do avião lá e participa do Paracredismo, mas isso eu vou explicar agora na hora do Glitch, beleza? Então, bora! Aqui, galera, aqui você vai pegar o seu carro da rua, eu já escolhi o meu carro da rua, né? E vou turnar até aonde você conseguir. Se você tiver bastante dinheiro, você turnar bastante o carro, para que o carro vale bastante dinheiro para você fazer, né? O Glitch e conseguir ganhar uns dinheirinho bom, beleza? Para fazer tudo corretamente e simplesmente, beleza? Lembrando que você tem que estar liberado, né? A missão do Paracredismo na frente das Santos Customs, que vai estar liberado, beleza? Então, é só você ir aqui e turnar até aonde você conseguir, beleza? Aqui eu peguei o carro do Búfalo e eu vou estar aqui turnando o carro, beleza? Depois, aqui, galera, você vai ter que... Bom, galera, depois de você sair do negócio ali, né? Depois de ter tornado, você vai e liga para o Lester, beleza? Ligando para o Lester, você vai selecionar a polícia fazem e ver se está grossa. Você vai gastar só 5 mil e é baratinho, beleza? Para fazer o Glitch. Depois, você vai abrir o celular e vai ligar para o Geraldo, beleza? Lembrando que tem que ser o Geraldo ou algum, como outro personagem, o Márcio, o Geraldo e esses personagens aí, beleza? Você vai lá e vai solicitar, né? Você vai solicitar uma missão para algum deles, beleza? E no meu caso aqui, eu vou escolher o Geraldo, beleza? E se você tem alguma dúvida, é só comentar aí nos comentários e eu vou estar respondendo vocês todos, beleza? Então, vamos para a continuação do Glitch. Depois, galera, você vai e pede... E lembrando que você tem que ter um amigo, beleza? Para estar fazendo o Glitch. Você vai e fica no meio. Na hora que seu amigo estiver saindo do carro, você vai e aceita a missão, beleza? Você aceitando a missão, você vai entrar... E na hora que você tiver entrado, você já sai da missão. Aí, galera... Depois, você vai nascer aqui e você entra no seu carro, beleza? E depois, você sai novamente, beleza? Para que o Glitch funcione corretamente. Lembrando que você tem que ter um amigo dentro da missão, beleza? Seu amigo não pode sair da missão, ele tem que estar dentro da missão. Aí, depois que você estiver aqui dentro, o seu amigo entra junto com você, beleza? Aí, depois, você sai da missão, beleza? Simplesmente, você só faz isso. E, para dar uma mágica, um carro vai aparecer do outro lado da rua e vai aparecer com o seu amigo ou com ele fora do carro, beleza? E aqui está o carro duplicado, beleza? Então, esse aqui é o vídeo muito fácil. Você só precisa de um amigo e de 5 mil e mais algum dinheirinho aí reserva, beleza? Para estar treinando e upando o carro, beleza? Então, esse aqui é o Glitch. Dá muito dinheiro esse Glitch aqui, então. Vamos compartilhar para geral esse Glitch aqui. Então, muito obrigado a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e compartilhar para geral. Então, esse aqui é o vídeo. Muito obrigado a todos. Valeu. Partiu. Fui. É nóis, maradrãs, abrase. Tchau, tchau.